E aí pessoal, sejam bem-vindos a Your Turn to Die, um jogo da morte pela maioria. No episódio passado nós chegamos aqui ao novo andar, eu acredito, e fomos surpreendidos com o novo mestre dele, o tal do Midori, que mandou a gente caçá-lo, então vamos até ele, seguir em frente, depois desse monumento. Oh, caramba, eu sempre clico com o botão errado por algum motivo, e... Oh, what? Eu só tô vendo um portão, what? Eu não sei mais se estamos no interior ou no exterior, nem eu. Pera, tem um portão do lado de dentro de algum lugar? Ele tá trancado talvez? Ah, tem um pedaço de papel aqui, tem alguns desenhos nele. Wow, isso é um mapa do andar... É, foi exatamente o que ela disse. Isso facilita as coisas. Huh. Mas que generoso. Nunca conseguimos algo assim antes. O Midori deve se sentir muito confiante que não vamos vencer. Onde nós estamos agora? Ahm... Olhando o mapa... Eu diria que estamos bem ali. É. Cara, que salas mais estranhas. Mas se usarmos isso, não nos perderemos. Pense positivo, Guitarra. Sim. É verdade. Yay. Oh. Conseguimos o mapa. Não sei se... Ah, sim. Eu não acho que eu me perderia de qualquer jeito. Não é como se a gente tivesse perdido nos outros andares. Talvez um pouquinho, mas nada demais. Ih, que lugar é esse? Achei que é um banheiro. Ah, droga. Já me esqueci da voz dos bonecos. Fuck. É meio suspeito, miau. Ah? Segurar é ruim para a saúde. Ah, mas... Nós não precisamos mais ir. Ah. Não faça as coisas difíceis de responder. Está fazendo coisas ficarem piores aqui. Ou estranhas, quer dizer. Ah. Não abre? Ah. Isso é ruim. Essa não. Eu só vou super apertada já. Mas que pena para os humanos. Oh. Uh-oh. Tem um símbolo que parece com pessoas. Isso é um banheiro. Ah. Eu não sei. Meio peculiar, não? Me conta isso aqui. Oh. Era exatamente o que eu pensava. Esse lugar. O que foi? Parece a academia que eu frequentava. Seria coincidência, miau. Eu sei lá. Mas se nos fizeram lutar contra outro monstro, então vamos lá. Nunca que eu vou perder cara a cara aqui. Então isso desperta seu espírito de boxeador. Eu era temido como o único convencível da destruição. Que tipo de pseudônimo é esse? Fazia um bullying contigo. Como assim? Nada, nada. Vamos investigar. Pobrezinha. Bom. É uma passagem do outro lado. O que deve fazer? Eu entraria, mas... Calma. Vamos investigar o resto da área antes. Cortas coloridas. Minha academia não era tão espalhafatosa assim. Ah. Então não é a sua academia. Eu achava que era uma réplica exata. Tem um buraco na parede. Eu não vejo nada. Ah. Então tá. Acho que não tem mais nada. Passagem para o outro lado. Vamos entrar nela. Uou. A passagem... Não ia ser tão fácil assim, né? A entrada também sumiu. Estamos trancados aqui. A água está começando. Cuidado, pessoal. Umei tudo bem. Eu vou explodí-los. As luzes. Escutei alguma coisa nas paredes. Pessoal, entrei no ringue. Uh-oh. Uou. What the fuck? O quê? O que é isso? Tem níquido saindo daquelas janelas. Ai, meu Deus. É Mike, maú. Vamos derreter, miau. Tem que estar me zoando. Só pode ser brincadeira. Não era um monstro. O que fazemos sobre isso? Ahm... Parece ser o seu forte, Sarah. Hã? Eu não gosto de nadar na magma. Olhe bem para a sala. Use seus olhos para identificar qualquer coisa suspeita. Coisas suspeitas? Então deixe seu amigo policial acompanhecer seus braços e pernas para resolver esse quebra-cabeça. Tá legal. Eu vou tentar. What the fuck? É o mesmo layout de um jogo principal. Mas eu espero que não seja com o mesmo resultado de um. Tá legal. Lixo está fluindo com força sobre o ringue. Ai, caramba. Ahm... O que eu faço aqui? Você. Eu já sei. Isso é o ringue de boxe, certo? Talvez se lutarmos juntos... Não! Que lutar o quê, cara? Você aqui. Ahm... Eu vou olhar o show de perto. Uf. Tá, talvez. E você, Sarah? Observaram a situação? Salvaram o jogo e deixaram o tempo passar? Observaram a situação? Vamos lá, Sarah. Você consegue. O link está fluindo com força sobre o ringue. Eu tenho que botar pontos suspeitos. Ah! Ok. Então... Essa faca preta aqui. Tem uma sombra estrela no chão. Pera, é uma sombra? Que sombra é essa? Tem algo no teto. Tá legal. Calma. O fato de haver uma sombra aqui significa que algo está bloqueando as luzes. Eu vou olhar para o teto. O que? Tem uma faca presa no teto. Não é assim que funciona a luz passando pela sombra e tal? Tudo bem. Não acho que precisamos dela para quebrar a cabeça... Para quebrar a cabeça. É possível. Mas nem o kitário é alto o bastante para alcançar. Alguém tem alguma ideia? Pera. O queijo e a outrazinha lá tem. Droga. Tá ficando... Tá subindo toda hora. O que devemos fazer? Tá legal. Calma. Ah, você. Se eu for uma faca no teto, eu vou bater nela com o sapato para não derrubá-la. Não. Isso é muito perigoso. Você, queijo. Uma faca no teto. Talvez eu possa alcançá-la. Se pular com a corda. Tá legal. Eu confio no queijo. É um pouco perigoso, mas eu gosto desse plano. Vamos lá. Meu Deus do céu. Não cai. Ele pegou. Nossa. Eu achei que ele fosse escorregar a cana lá por um momento. Isso é impressionante. Vou lá tão longe com cordas elásticas, né? Ah, você acha? É o que diz respeito. Minhas expectativas. Elas parecem bastante elásticas. Agora a questão de como usar essa faca. Precisamos de uma epifania. A sala de controle sinta é precioso para nós, afinal. Epifania. Tá bom. A altura do link está subindo. Ai, caramba. Tudo bem, Sarah. Sei que você consegue resolver isso. Indique qualquer coisa da qual se respeite. Somente você pode fazer com que todos se mexam. Hum... Eu não sei. Calma. Eu tenho que apontar de novo, não é? Tá legal. Vamos ver. Talvez... O líquido continua a entrar. Se fosse magma, como o Jim falou, deveria emitir luz no escuro. Ué, ué? Se isso fosse magma, essa sala certamente estaria muito mais quente agora. Pera, é verdade? O buraco ali ainda está escuro. Ué? Sarah? Estão olhando para a tua... Isso não é magma? O quê? Tá falando sério, Sarah? Eu acho que sim. Não tenho certeza do que é, mas... Parece ser tocável. Então... Mesmo que no nível somos, estamos bem. Espera um pouco. Humanos vão ficar bem, mas e a gente? É mesmo. Somos à prova de água. Ah, seria ruim se houvesse um choque elétrico. Isso não é zoeira. A gente vai se ferrar. Merda. Precisamos pensar no que fazer. Rekle, você tem uma... Oh, shit. Tá subindo mais. Meu nível está subindo. Isso é ruim. Rekle, me dá uma ideia, por favor. Espera aqui. Se o líquido está seguro, eu vou mergulhar e checar as paredes em busca de algo estranho. Tá legal. Vai lá. Por favor, consiga algo. Por favor, Rekle. Tem um mutano na parede. Eu vou apertá-lo. Funcionou. O fluxo esquerdo parou. Nice. Isso vai diminuindo a velocidade do líquido. Sim. Não é uma solução, mas temos mais tempo para pensar agora. Conto contigo, Sarah. Deixa a parte física comigo. A altura do líquido está sumindo lentamente. Caramba. O que fazemos agora? Eu acho que eu tenho que inspecionar de novo o local. Tem mais uma coisinha. Tem mais uma coisinha que está faltando aqui. Duas, na real. Que é bem... Onde está sumindo lentamente. Ai, meu Deus. Tá legal. Será que eu consigo clicar nesse outro buraco para poder fechar ele também? Seria fácil demais, só que... Ai, droga, não. Eu acho que eu só perdi tempo com isso. Droga. Tudo bem. O que é que, além daquele troço escuro e um cabo, são óbvios de se clicar? Talvez a corda... Talvez a corda... Deixa eu checar a corda primeiro. Cordas colheiras do second ringue. Essas cordas significam alguma coisa. Talvez eu devesse tocá-las. Tá. Toca. Por favor, que não me dê choque. O meu eletrocuto é a corda do tipo. Choque eletrocutar é a mesma coisa. Meu Deus. Ó, foi só um barulho. Eu não tomei choque. Essas cordas. Algumas são macias e outras duras. Tem dois tipos de cordas, miau. Por que, uff? Eu não sei. Por que você fica fazendo barulho de gato e cachorro no Filhas Contas? Isso tem esquizofrenia. Tem algo dentro delas? Deveríamos cortá-las para saber o que tem dentro. Bem, mas eu duvido que essas cordas possam ser cortadas. Devemos tentar cortar as que são mais macias, pelo menos. Seria possível, mas com a ferramenta certa. Eu tenho uma faca. A tronelinha tá subindo. Ai, meu Deus. Aqui é você. Macias. Eu vou usar essa faca aqui para... Isso. Usa essa faca. Corta tudo, minha filha. Ok. Cortei elas, Sara. Hihihi. Ela parece preguiçosa, mas trabalha rápido. Ah. Os outros quatro postes estão coloridos. Parece que as cordas são cabos de energia. E cortar os cabos estranhos fez iluminar as cores apropriadas. Ah. Eu não entendi. O que isso significa? Significa que provavelmente estamos nos aproximando da solução das quebra-cabeças. Exatamente. Esses postes e esse quebra-cabeça. As cores devem estar escondendo a resposta. A altura do líquido está subindo. Ok. Deve haver uma dica para resolver isso na sala. Sim. Só falta mais uma coisa que fica muito óbvia para mim do que é. Eu preciso da Sara de novo aqui. Observar a situação, Sara. Vamos lá. Use suas incríveis habilidades de observação. Três, quatro postes mudaram de cor. Então, a alma nos postes restantes... Sim. Tem esse cabo aqui. Um tipo de cordão branco. É a última coisa que me resta, cara. Especionar. O poste traseiro esquerdo possui algum tipo de cabo. Encontrou alguma coisa? Perfeito. Ramaru, verifique esse cabo de alimentação. Ele é meu escravo agora. Uou. O poste ligou. Entendo. Foi ligado por dentro. Os outros postes estão brilhando também. Isso é meio suspeito. É verdade. Certo. Vou verificar mais esse poste. Sara, pense em um plano enquanto isso. Oh, shit. What? O líquido do sono inundou o palco. Droga. Ahn. Tá legal. Eu acho que ainda tem turnos. Interruptor não pode trazer esquerdo. Tem o interruptor. Ativa ele, pelo amor de Deus. Cuidado com essa água aí. Com esse troço. Parece que pressionando esse botão dá pra alterar a cor dos postes. Pra qual cor deveria mudá-lo? Amarelo. Né? Calma. Por que tem essas outras opções aqui? Não, não faz sentido. Tem que ser amarelo mesmo. Vamos lá. Por favor. Essa cor está correta? Sim, ela tem que estar. Obrigado, Romaro. É só isso. Entendido. Meu Deus, o quê? Me disse que isso é um bom sinal. Hã? Ainda bem. Nós conseguimos. Bravo, Sarah. Yay. Geraldo, ok? Onde é que tá rindo que eu... Não me diga que... Não me assustou assim. Se for pra muito longe, o seu colar vai explodir, sabia? Não se preocupa. Você não precisa ser tão cauteloso. Os colares emparelhados podem ficar a uma sala de distância. Oh, e como você sabe disso, hã? Hã? O Midori não falou pra vocês. Ih. 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 Vocês têm um segundo. Parece que há uma diferença em quais informações vocês possuem. Parando pra pensar... Por que fariam isso? O Midori falou conosco junto. Talvez tenha o que ele disse. Mas também... Memórias com as quais você foi pré-programado. Portanto... Além das informações compartilhadas... Vocês receberão conhecimento especial. Conhecimento especial? É sério? Então não esconda, porra! Fale! D-digo! Como vamos saber quais são os especiais? É verdade. É melhor fingir que não sabemos de nada, porra. Cada um de nós recebeu um valor único. É assim que é, não é? É Sara Senpai? Ah... Ah... Eu acho que a gente teve os nossos talentos pra se ajudar, cara, então... O talento não... As informações, então... É... Eu não tenho certeza quanto é isso não, viu? Não quero concordar com você. Mesmo que você não tivesse esse tipo de informação, certamente suas vidas têm valor. Somos todos vítimas, não somos? Humanos ou bonecos... Isso não importa. Mas eu me colocaria em primeiro lugar, porque eu sou humano. Desculpa, irmão, é verdade. Ah... Sua mestre é bem legal, hum? Ah, eu acho que ela é. Ah... Não deveríamos ir para a próxima sala? Sim. Não é realmente uma boa sala pra descansar aqui. Anda! Vamos! Ok. Então vamos poder passar dessa vez pela porta. Me diz que sim, sem mais armadilhas. Ok. What the fuck? Que hora? É uma coisa atrás da outra. Você não tá cheirando nada bem. What the fuck? Tá a morte de... Todo mundo aqui. Não tem como eu sair daqui. Não tem como eu sair daqui. Uma pintura danal. É uma foto editada. Por que faziam isso? Editada? Que merda. Rakel, não olhe. Só estão tentando nos provocar. Eu sei disso, mas... Eu não consigo... Expor como se fosse engraçado. Eu vou fazer você se desculpar na vida após a morte, porra! Eu deveria investigar aqui um pouco mais. Eu não posso sair. O que eu faço aqui, então? Eu tenho que realmente olhar pra esses quadros. Vamos perder alguém com estado doloroso. Caindo do chão. Doloroso? Essa pessoa tá morta, cara. O que mais? Eu tenho que, de fato, clicar nos quadros. Uma pintura com uma parte sem cor. Hã? Esse é o colar. Como assim uma parte sem cor? Não consigo ver linhas de borda. É como uma imagem de um livro pra colorir. Como assim, cara? Hã... E essa daqui é do Midori? A pintura do Midori. Eu não sou uma pintura... Uá! Midori! Como estão? Alguém morreu? What the... Uá... Uá! Outra inteligência artificial? Não! É uma chamada de vídeo. Eu estou observando todos os andares. Ora, seu covarde! Mostra a cara! Tão burra quanto seu irmão, Rakel. Eu também quero ganhar, sabia? Seu desgraçado! Você realmente tá me irritando agora! Bom... O que que nós... O que você quer de nós? Ah, sim, sim. Pensei em dar alguns conselhos. Em breve. Eu quero que saibam. Saber o quê? Ah... Apenas pensando... Por que perderam as vossas memórias comigo e... A razão pela qual... A Asunaru está fazendo vocês se matarem também. Asunaru? Então fala logo! Quero uma boa explicação agora! Pera, o que que é Asunaru? Hahaha! Seria um desperdício dizer isso. Nyao! O quê? Uf! Eu já não disse. Descobram por conta própria. Está tudo bem. Eu preparei as dicas. Nesse andar... Fiz alguns lugares que são cheios de lembranças para todos vocês. A chave é lembrar do vosso passado. What the fuck? Qual o problema desse cara? Ele é paranoico, mano. Ah, sim! Esse jogo de assassinato, é claro. Também tem um limite de tempo. Uh-oh! É até os maniquis ficarem sem bateria. Em outras palavras, a vida útil deles. Quantas horas temos? Se ela acabar as nossas vidas... Tenho grandes esperanças em vocês. Boa sorte! Boa sorte! Escuta aqui! A pintura ficou imóvel. Droga! Merda! Ele está zombando da gente! Mesmo assim... Isso confirma tudo. A organização que nos sequestrou é a Asunaru. Asunaru? O meu orfanato chamava Asunaru também? Tem alguma ligação mermo ou... Quem sabe? Havia algo duvidoso nele. Eu sei lá. Geral era amorzinho lá de verdade. Eu não gostaria de pensar nisso. Que as pessoas boas ao meu redor possam estar envolvidas nesse jogo da morte. Vamos procurar. Tem dicas em algum lugar a gente andar. É verdade. É hora de agir. Não de se preocupar. A Kiana quer saber também. O Midori parecia conhecer o Sol. É! Legal! Eu posso dar o fora desse lugar agora de uma vez por todas? Eu posso! Ok, tem dois lugares novos para explorar. Vamos ver isso daqui. Hum... Elevadores. O quão longe eles vão, o Miau? Ah! Não parece estar funcionando. As portas estão firmemente fechadas. Não dá para abrir. É, isso é óbvio. É, não vai abrir. Óbvio que é muito estranho abrir. Ah, os botões não fazem nada. Não tem energia. Oh, pera. Eu acabei de reparar. Está escrito 4 na parede. Esse é o quarto andar, então. Ok. Uma pequena trivia que não tem nada a ver com o jogo, mas que com certeza é um spoiler, um easter egg na real. Dessa parte aqui que estamos. O 4 na verdade tem duas leituras em japonês. Shi e Yon. E as pessoas tentam evitar usar o Shi, porque significa também morte. Em hospitais ou hotéis no Japão, eles evitam também. A maioria deles, esmagadora, não tem o quarto andar. Porque imagina você ter um hospital com o quarto andar, sendo que o 4 significa morte. Não é dos números mais legais desse termo andar de um hospital. Eles não gostam muito de mencionar esse número, então. Imagina que tenha alguma coisa a ver. Eles terem exaltado muito esse número 4 ali. What the fuck? Eu já estou vendo uma coisa ali. Isso é um vestiário, miau? Que coisa suspeita. Muito despe... Cuidado, procurando aqui, Sarah. Ah, tá bom. Tá. Vocês já viram também, né? Mas tem uma mancha preta no chão. Alguma coisa pingou aqui. Certamente sim. E é o que eu reparei quando eu entrei nessa sala. Uma mancha vermelha no teto. Isso é sangue? Não tenho dúvidas. É. E eu acho que o Cage também não. Ahm... Fuck. O que eu respondo aqui? Você notou também? Sim. Eu senti um cheiro fraco. Como vocês sentem cheiro de sangue, cara? Eu nunca senti... Parece que foi limpo uma vez e já passou algum tempo desde então. O que aconteceu nessa sala, miau? Após que uma armadilha está ativada aqui. Uma armadilha? Alguém veio nessa sala? E há algum tempo atrás? Ahm... Será que foi o Midori? Não me diga que o Midori... Assim, atualmente desencadeou uma armadilha e fugiu, talvez. Não. Não foi isso que eu queria dizer. Ele estaria à beira da morte, então. Esse jogo bônus está difícil. Não. Não foi isso que eu queria dizer, Cage. Eu não sou tão injota assim. Mas tipo... Bonecos não sangram, né? É... O que aconteceu aqui, então? Ah... Será que parece um necrotério, cara? Né? Necrotério? Aqueles freezers. Onde põe corpo. Mais do que... Só um vestiário. 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 Eu não sei. Mas não parece ter mais nada pra fazer aqui. O armário está aberto. Não tem nada dentro. Eu podia jurar que isso daqui era um lugar pra armazenar corpos. Mas não parece realmente ter nada. Hã? Tá legal. O que eu tava pensando quanto a armadilha era que o Midori acionou uma armadilha e alguém que a gente não conhece ainda passou por aqui. E então começou a sangrar. Foi isso que eu quis dizer, jogo. Eu não sou tão estúpido assim. Mas... Não parece que é o caso. Eu acho. Então deve ter sido alguma coisa de um jogo atrás. Você já acabou de investigar aqui, Sarah. Sim, eu... Não vi nada importante. Então significa que olhamos todas as salas do mapa? Midori, desgraçado. Ele não estava aqui. Havia alguns lugares onde não podíamos ir também. O que deveríamos fazer? Ei, é... Só uma ideia. Mas talvez possamos todos nos dividir e procurar em pares? Ué, mas de novo? Vimos todas as armadilhas das salas. Mais eficiente do que investigar como um grande grupo, certo? É verdade, temos um tempo limite. Ah... Tá bom, vai. Eu não sei. Eu tô um pouco preocupado com isso. Eu não sei se eu confio em todos os bonecos. A cara tem que ir com essa pessoa. Que pena. Eu não sou bom servindo de babá. Ah... Eu vou contigo, cara. Não sabemos que esse cara pode apontar... Mas... Então o irmão mais velho vem de brinde com ela, é isso? Ah, mas que praga. Ué, mas você não pode vir com ele, senão... Vai ter mais gente junto aí. Vai ser menos eficiente. Que que foi, queijo? Fala boa. Queijo se aproximou do meu ouvido. Fique de olho nos nossos pares. Uh-oh. É, eu já... Eu já esperava que eles fossem suspeitos também. Eu não ia confiar neles, não se preocupa. Do que estão falando? Vamos, Sarah. Tá legal, tá legal. Tô indo. Parece que o Kitaru e a... Mina... Vão ficar aí. Eu não sei o nome deles. Eu só me preocupei em lembrar do Ramaru. Do resto eu não faço a menor ideia. Tá. O que eu posso investigar aqui com ele? Primeiro deixa eu ver onde tá todo mundo. Kitaru... Ué, não tem ninguém nas salas? Ó. É. Pera. Pera. Esse cara tá aqui. O que significa que... Ui. Onde tá o par daquela pessoa? Portanto tá fechado. Tá trancado, talvez... Pra onde que eu vou? Ai, meu Deus. São muitas perguntas. Postas de eletricidade... Não podemos sequer pular por cima. É, eu não tentaria também. Tá legal, calma. Deve ter alguma coisa nos baús, talvez... Não, tá todo mundo aqui investigando. Ah... Cage tá aqui. Parece ter bastante lixo por aqui. E é tão pesado e difícil de distribuir no escuro. Deveríamos investigar por aqui com moderação. Vai, faz o que você quiser, cara. Ahm... O que tá me preocupando é a Raquel aqui, separada do parceiro. Só uma sala de distância. Será que é o suficiente? Será que... As nossas memórias foram apagadas? Eu acho que foi o que ela disse. Eu não prestei atenção no que ela falou primeiro. Isso seria... Impossível, mas... Ah, a Carrie tinha aquela máquina. Então... Não parece impossível. Ahm... Quando eu penso na Nau... Eu sinto que eu poderia... Me tornar um demônio. Eu vou me vingar. Precisamos fazer isso. É, eu concordo. Quando eu olho a galeria de arte, eu... Fico com sono. Vai em frente e durma! Vamos te deixar pra trás de qualquer jeito. Oh, que medo. Não pode deixar pra trás dele. Senão que ela morre. Tá legal. Ahm... Isso aqui tá me intrigando, cara. Certifico de verificar até as armadas fechadas. Cuidado com as armadilhas, ok? Claro! Eu não quero ser destruída. Como estão vocês, afinal? São mais resistentes que a gente. Sei lá. Também não quero testar. Se ao menos nos fizessem de Super Liga, não haveria preocupação em morrer. Super Liga é o material. É? Eu não quero ser toda dura. Quer dizer, a minha pele é toda mocinha. Bá, bá, bá. Isso tá ficando errado. Eu não vou tocar nela. Esfregar ela. What the fuck? Não. Não se preocupe. Eu não vou fazer isso. Sora, você não gosta de mim. Não é isso. É que eu tô num vídeo, não é apropriado. Que tal tocar você, senhor Kitaro? Não quero também. Ou melhor, não deveria. Obrigado, Kitaro. Para não pensar, não vamos mais envelhecer ou ficar doente, senhor. Uai, isso é ótimo. Ser uma boneca não mata ruim assim, afinal. Positivo. É, você tá morta, cara. Você não devia... Eu não sei. Talvez tenha vantagem nisso. O que tá me preocupando é... Eu não sei pra onde eu vou. Meu Deus. O que tem aqui? É só o banheiro, caramba. A porta tá fechada. Mas o que também... Calma. Essa placa aqui. Não parece coisa de banheiro. Parece duas pessoas dando a mão. É o que parece primeira vista, mas... Quer dizer, mas... A porta não se abre. Se fosse banheiro, não estaria trancado. É. Ah, verdade. Espera. Esse símbolo. Aham. Parece que são de mãos dadas. Foi o que eu disse. Segurar a mão dele. É isso, Romaro. Isso vai ser um pouco desconfortável, mas... Talvez seja uma pista para abrir a porta. Provavelmente. Vamos lá. Eu segurei a mão do Romaro. Essa não ser uma... Aham. Era para uma dupla abrir a porta. E provavelmente uma dupla de garoto e garota. Pode ser uma sala para duas pessoas entrarem juntas. Sério? Que esperta, Sarah. Você está... Tensa demais, Romaro. Pode pensar. Sua bateria é tremendo assim. Ah... De quem é a culpa, então? É só por segurar a minha mão. Ah, não, cara. Ele não está falando isso. Tá legal. Que se dane. Sem mais delongas. Finalmente eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu devo entrar? É óbvio que você deve entrar. Vamos. Quando entrarmos... Teremos que lidar com o que está dentro sozinhos. Tem que estar preparada. Tá tudo bem. Anda. What the fuck? Que lugar é esse? Um quarto fofo demais. O que é isso? Bons dias. O que é isso? Por favor, relaxem. Ah... Fude, Sarah. É um obstrutor. Eu vou pegar um pouco de chá, tá bom? What? Não está nos atacando? Não é uma inimiga? Eu não sei, mas... Ah... Vamos procurar... Alguma coisa antes que ela volte. Eu não sei. Talvez. Vocês já vão pegar pistas. Ah... O que é isso aqui? Um livro vermelho. Uma parte de trás diz... Por favor, devolva tempo. É um livro emprestado? Provavelmente. Aqui tem... Flores vermelhas. Regar flores não é um saco. Se tiver amor, até regar pode ser divertido. É, seu monstro insensível. E aqui? Uma cama fofa. Parece o quarto de uma garota mesmo. Ah... Bem... É bastante diferente do meu. Aqui. Será que é um encontro no diário dela? Vamos abrir. Você abriu a cômoda. Um pincel e tintas. Ah... Você me teve um pincel e tintas. Oh-oh! O que estão fazendo? Ah... Ah... Eu estou gravando um vlog. Se quiserem isso, podem ficar com eles. Enfim. Aqui é só o chá. Ah... Tá. Obrigada. Ei, você não é um obstrutor? Não, eu sou uma obstrutor assim, mas... Eu não gosto de lutar. Eu gosto de ouvir as pessoas conversando aqui. Essa é a sala de discussão. Sala de discussão? Ah... Sarah, você sempre esteve com seus aliados. Nunca teve tempo para pensar, não é mesmo? Ah... Dê uma outra olhada em seus sentimentos. Fale a verdade e poderá resolver a sua mente. Falar a verdade? Ah... Ah... Esse chá é bom. Não parece envenenado. Tá, mas você é um boneco. Não tem como saber. Então o Romário também está bebendo? Hum... Eu não quero ficar de fora disso. Não. Eu não vou cair nesse truque. Por mais que talvez o bebê seja o que vai fazer nos avançar... Eu vou primeiro botar não quero beber. Eu não quero arriscar. Desculpa, boneca. Você está realmente impondo pressão. Ai, meu Deus. Não rir para mim desse jeito. Está legal. Talvez... Ai, bebê. Eu tomei um gole do chá. Fui capaz de relaxar um pouco. Mas eu não quero relaxar demais. Sarah, por favor, não relaxa demais. Não. Sempre... Com os meus aliados, Sarah. Talvez... Seja verdade. Não tive tempo de pensar... Calmamente comigo mesmo. Porque sabia que se... Mostrasse tal abertura, o desespero... Encheria o meu coração. Então... Mas... É diferente agora. Não tem... Ninguém aqui. Eu... Quero fugir... Com todos. Sim. Eu quero fugir com todos. Eu fiquei atormentada pelas alucinações do Joe. Mas não era realmente isso. Essa era a minha própria voz. O Joe estava dizendo que os pensamentos... Que eu estava suprimindo. A Vitória está em jogo, não é? Hã? Vitória? Apenas uma pessoa pode sobreviver. E então o jogo da morte terminará. Que coisa assustadora, não é? Espera. Então apenas uma pessoa pode sobreviver a esse jogo, afinal? Sim. Como assim? Seis pessoas. A decisão está próxima. Pode acontecer durante o dia. Uá! Impossível. Não vamos sacrificar mais ninguém agora. Mas... Sabe... O quê? Consegue matar o Midori. Isso solucionaria nossos problemas. Eu não posso simpatizar com alguém como ele, mas... Quando vejo alguém se movendo... Acho que eu não posso deixar de vê-lo como humano. É verdade. Eu não... Eu não imagino a Sarah matando alguém. Pelo menos não de propósito. É. Eu não sei se eu conseguiria matar ele também. Eu não sei mais. Eu... Vou acabar com esse jogo da morte. Curso que custa! Uh... Sarah? Ah! What? E você, Hanamaru? Huh? São par pelo bem do objetivo? Ou... Vocês são parceiros? Pense sobre si mesmo também. Eu não sei onde você quer chegar com isso, boneca estranha. Mas... Voltem aqui de novo. Porque... Esse lugar é... Um lugar para encontrar a si mesmo. What? What the fuck? Eu tô exausta. Eu poderia deitar numa dessas camas rosas e... Dormir... Pela eternidade. Sarah... Sarah... Ah... Podemos falar um pouco? Aqui? Na sala de... Encontrar-se a si mesmo? Vamos voltar primeiro. Eu tô um pouco cansada. É. Não! É importante. Tem que ser agora. Ai, caramba. Que foi boneco estúpido. Ah... Pode falar. Vai se confessar. Ok. Pode falar. Ok. Alguém... Então... Tem... Alguém da Asunaru entre nós. Ué? Pera, é o Kitaru, não é? Eu acho que é essa informação especial que eu tenho. Asunaru? Em outras palavras... Alguém da organização dos sequestradores está entre nós? Meu Deus. É um dos sobreviventes. Me diz que não é. Tudo que eu sei é que... É um humano da Asunaru. É um humano. Então é um dos sobreviventes. Os manequins são bonecos, então. Parando pra pensar, é como você diz. Sem chances. É. Impossível. Keiji, Kiana, Rekyo. Um deles pode ser da Asunaru. Não dá pra acreditar nisso. Pera, é o Kitaru, cara. Desculpa por se preocupar. Mas... Eu só podia dizer isso agora. Sim, tudo bem. Eu não te conheço, Sarah. Mas... Semos apenas um par... Hum... Eu não gosto disso. What? Ah, não. Tu não vai começar... Boneco! Sarah. Só mais uma coisa. Sim... Aham... Não, desculpa. Não é nada. Olha aqui, Ranmaru! É, ele não vai falar nada. Ele claramente está caidinho por nós, então. No próximo episódio de Your Turn Is Die... Nós iremos descobrir... Onde nós temos que ir... Se essa porta aqui vai se abrir em algum momento... E se o Kitaru vai abrir a boca e falar que ele é da Anmaru... Mais uma vez. Anmaru? Eu já esqueci o nome, não importa. Então eu vejo vocês lá. Muito obrigado também. Eu esqueço de agradecer nos vídeos de Your Turn Is Die, mas... Muito obrigado a Jordana Garcia. Ao Preda Jogos. Ao Ranzo Drac. Ao Dark. Ao Minus Mine... Maiten... Ah! Ao Jokraquira. E a Panquequinha. E ao Dark. Eu falei Dark? Eu acho que sim. Obrigado por serem membros do Fenton Tiff, pessoal. E... É isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir. E eu vejo vocês... No próximo episódio de Your Turn Is Die. Um jogo da morte, pela maioria. Tadá! 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 Tadá!